O som, o som, o som, pra chamar todo mundo pra cá, o som, pra tocar, o som, pra quebrar tudo, FADALISMO POLICIAL! Não mexeu em você! Você será errado! O seu consumador é ficar salvador! Não me dizer que você está feliz está! Vai finalmente regular, vai ter que rouborizar. Quem é você pra me chamar de ignorante, você é um idiota, que estive de polícia? Ignoram quem é você! Ingenoria a vossa E não suporta nem se ver Ingenoria a vossa E não suporta nem se ver Ingenorou cê Ingenorou cê taro Ingenorou cê Ingenorou cê O que é isso? O que é isso?